Olá, bom dia, 8 horas e 58 minutos, sexta-feira, olha, eu tô antecipado aqui já, segunda-feira, 13 de dezembro de 2021, logo, logo acaba o ano, não tem mais bolsa e a gente só volta em janeiro, né? Então vamos ver se dá pra tirar mais alguma coisinha aqui, agora a bolsa começa a ficar pior pra trabalhar já, mas assim mesmo é bom, o setup aqui é bom, pode confiar. Então nós temos aí o dólar a 5,605,50, deve estar lá embaixo, como sempre, né, tá acontecendo isso, e agora nesses dois minutos aí que faltam, acho que ele sobe aqui, vamos ver, se abrir lá pra baixo, melhor pra todos no Brasil, né? E se continuar caindo, tá certo? Então vamos guardar um pouquinho aí. Então enquanto não abre, vou mostrar aqui o robozinho pra vocês, é o mesmo robô em vários ativos, né, já expliquei isso antes, e hoje, 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 tá fazendo nada agora, nesse momento, ele tá ganhando 5 mil, começou com 10 mil, tá ganhando 5.274, e hoje perdeu 2.05, ainda, né, o dia ainda não acabou, né? Então vamos esperar pra ver o que ele vai fazer mais aí. E é assim, às vezes ele ganha mil no dia, às vezes ele perde, né, mil não perdeu, não vi perder ainda, mas pode ser que aconteça. Aliás, acho que já aconteceu sim, tá? É, não quero perder a abertura lá, depois a gente volta aqui, vai, depois a gente volta aqui, porque eu não quero perder a abertura aí, já são 9 horas em ponto. Então já vai abrir, a gente já vai ver já já o que fazer aí. Eu vou ser conservador novamente, não vou expor muito meu capital aí, né, como se fosse um capital de verdade, né, aqui é conta demo, vocês estão vendo aí em cima, acho que eu não preciso falar isso pra ninguém, né? Já expliquei por que não estou na conta real também, não vou explicar de novo, quem quiser que pegue os vídeos anteriores aí e ouça. E vamos aguardando um pouquinho, tá demorando um pouquinho, já são 9 e 1, tá aí. Não sei que o relógio do meu computador esteja errado novamente, deixa eu ver aqui no celular. Não, 9 horas, 9 horas. Vou baixar o volume do celular também, pronto. Olha lá, tá subindo já, começou a aparecer aqui, ó, 5, 620. Olha lá, olha lá. O leilão tá correndo solto aí. Por que que ele não aparece aqui? Apareceu, olha lá. É porque eu tenho que mudar aqui o mouse de janela pra aparecer, tá? 626, olha lá, 627, olha lá, 627, assim vai. Melhor olhar aqui em cima, até que não tem erro. Abriu. Vamos aguardar um pouquinho, como eu disse, eu vou ser conservador, então não vou fazer nada agora, como eu havia feito algumas vezes aí, que vocês viram. É claro que a vontade é fechar os mil logo aí, antes das 10 horas, como acontece na maioria das vezes, mas, se não for possível, como eu vou ser conservador, provavelmente não vai ser possível. A gente vai ter que ficar mais um tempinho aqui, tá? A não ser que eu aumente a mão, né? Pra fazer as primeiras entradas. Mas aí, não dá pra calcular, né? Com 10, a gente sabe que dividir o que der aqui por 10, é quem tá com o contrato, e assim vai, né? Fica mais fácil pra todo mundo. Então eu vou aguardando aqui e volto quando tiver uma entrada aí, tá bom? Ah, e coloquei aqui nos 5 minutos também, como vocês podem ver, tá igualzinho. Anteriormente aqui estaria nos 2, tá? Aqui também não muda nada. Estão aguardando aí. Bom, pessoal, já são 9h15, né? E a gente ainda não fez nada, né? Não deu pra fazer, infelizmente, tá? Ele tá bem definido aí. E eu tô sendo bem conservador. Aqui tá nos 2 minutos já, aqui tá nos 5, tá? É mais uma leitura, mais ou menos a mesma, né? Porque aqui ficou um pouco mais expandido, tá? Então, não posso fazer nada, tá? Tem que aguardar mesmo, tá bem complicado. Abertura difícil pra mim. Pelo menos pro meu setup. Talvez, se subir mais um pouco, eu faço uma venda, tá? Vamos ver. Tô com o dedo no gatilho ali, mas tem que subir mais. Ele tem que estressar um pouquinho, aqui em cima, pelo menos, tá? Vocês não estão vendo aí. Aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Seria o ideal, né? Mas o ideal não tem, né? Então, a gente vai tentar fazer o que não é ideal mesmo. A gente arrisca um pouco mais. Mas eu não vou arriscar, não. Como eu disse, vou ser bem conservador. O problema é que já são 9h16, não fizemos nada. E tem dias que é assim mesmo. Tem dias que você não vai fazer absolutamente nada também. É difícil. É difícil. Aqui no xaropinho não é tão difícil. Mas aqui é quase impossível não ter uma entrada no dia. Enquanto eu tô falando com vocês aí, eu tô observando aqui, né? Tá sentindo ali. Deixa eu abrir essa tela aqui. Tá sentindo ali. Cadê? Ah, por aqui. Já tá sentindo uma certa resistência aqui. Que eu espero que ele suba mais um pouquinho pra me dar uma chance. Pra me dar uma chance aí. Porque se não for agora... Deixa eu colocar aqui nos 5 minutos. Pronto. Aí dá pra ver melhor, né? Uma leitura melhor, certo? Ó. Olha a resistência aí, tá? Então você não chega antes da hora ali e começa a voltar, tá? Eu vou querer pegar no fechamento dessa vela, né? Tá querendo passar, mas tem a sombra. Ele pode subir, fazer uma sombra pra baixo. Ok. Aí tudo bem, né? Senti um pouquinho. Acho que a região é muito boa aí. Eu poderia até me antecipar e fazer, mas não vou. Não vou. Vou ficar segurando aqui. Posso perder a entrada, mas não quero perder o dinheiro. E às vezes acontece, tá? Então, quem de vocês aí pegou e viu meus vídeos anteriores, aí de seis meses ou um ano pra cá. Pra ver há quanto tempo eu não perco, não saio negativo aqui. Claro, deve ter saído uma ou duas vezes nesse período todo, mas só. Fora que há alguns dias eu nem operei ainda. Ó, tá deixando a sombra como deixou aqui, ó. Tinha que dar um respirinho pra cima ainda pra ser melhor, tá? Deixa eu preparar uma coisa pra puxar uma tela pra um lado aqui pra eu ver melhor. Pronto. Tá aí, tá numa região boa, tá? Poderia ser melhor? Sim, poderia. Se ele subisse aqui assim, ó. Ô, meu Deus, por que que tá mudando mãozinha? Eu não quero aqui, ó, nessa região aqui. Essa seria a melhor região pra se fazer uma venda. Tá indo, né? Tá indo. Já tá lá. Tá lá. Tá lá. Olha, tem aqui também, tá? Que eu não tinha visto. 5,660. Pô, seria ideal, né? Tá em 44. Será que vai? É arriscado? Sim. É loucura? Não, ó lá, tá indo. Tô sem pra que não volte, né? Vamos deixar assim pra gente poder ver mais a floresta ali pra trás. Eu vou fazer provavelmente, tá? Porque teve essa existência aqui, superou aqui, superou aqui. E a próxima é essa aqui mesmo, tá? Então, se não der certo aí, a gente vai tentar correr atrás do preço. Ficar com o dedo no gatilho aí. F-22. F-22 não é aquele avião? Hum. É assim, né? O dedo no gatilho. Presta atenção. Ah! Tá devolvendo um pouco, mas tá ali ainda no suporte agora. Quer dizer, ainda nem chegou a passar. Não teve um fechamento ali em cima, né? Vamos fazer, né? E vamos aguardar, torcer pra que dê tudo certo aí. Tem que dar um pulinho pra baixo aí agora. Tá bem na linha a venda, né? Tá bem numa região boa, mas... Ainda tem esse topo aqui pra atrapalhar. Aqui foi onde ele subiu, 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 sentiu resistência e vupi pra baixo, né? Vamos lá, já tá vindo ali, vou ampliar aqui pra vocês verem. Então, sepa que venha rápido. Enquanto isso, quero olhar aqui o outro lado pra ver se tem alguma chance. Aqui não. Opa, pegou lá o gain, pegou o gain, tá? Pegou o gain, agora eu tô olhando aqui. Aqui também não tem o que fazer. Então, primeira entrada, primeiro gain do dia, tudo tranquilo. Vamos aguardar a próxima entrada, tá bom? Bom, pessoal, retornando aqui, eu tava analisando aqui, tava aqui pra cima, tava bonito, né? Agora veio um pouco mais pra baixo, não sei o que fazer, tá? Poderia tentar uma venda aí de novo. Mas vamos dar uma olhadinha aqui pra trás, ó. Vamos ver a floresta toda aqui, ó. É, ele tem que subir um pouquinho mais, eu acho, tá? Eu acho que se ele subir um pouquinho mais, fica mais confortável mesmo, tá? Principalmente por causa desse topinho isolado aqui, né? Se a gente for colocar uma linha aí... Nossa, mudou mais coisa aqui, cada hora muda um negócio aí. É, mais ou menos por aqui, né? Eu acho que fica mais confortável essa região, tá? Mas, nada é perfeito. Como nada é perfeito, eu vou tentar ir de novo. Se não der, depois quando chegar lá em cima, a gente faz outra venda com a mão maior, né? Porque parece que vai querer subir mais um pouco. Vamos aguardar. Vê o que vai acontecer. Eu não gosto de pegar com sombra em cima, tá? Mas... Torcer pra dar certo. Vamos lá, né? Como eu disse... Pode dar certo ainda, mas... Tá mais difícil. Então... A sombra em cima significa que bateram no preço aí, né? Chegou numa região de resistência, né? Se eu tivesse vendido lá em cima, quando começou a piscar ali... Mas não dá pra saber, né? Aí não tem como saber, tá? Tem que aguardar aí mesmo e torcer pra dar certo. O ponto não era ruim, né? A gente viu aqui... A região meio complicadinha. Tá mais difícil. Tá mais difícil. Tá mais difícil. Vou dar um tempinho pra ele, né? Pro preço. Beleza. Então tá aí. Duas entradas certeiras hoje pela manhã. Vamos aguardar a próxima, tá bom? Já volto. Pausar, já volto. Bom, pessoal. Seguinte. Se continuar assim... Vai me dar uma venda aqui. E aqui vai me dar uma compra ou uma venda. Dependendo do que acontecer aqui, tá? Ainda faltam três minutos, quase quatro. Então não dá pra prever muito aí o que vai acontecer, tá? E aí eu tenho que definir se eu vou fazer a entrada aqui... Ou se eu vou fazer a entrada aqui. Eu acho que eu vou fazer aqui, tá? Pra continuar no mesmo... Droga. No mesmo setup, né? Não sei. Vamos ver o que vai acontecer aí. Faltam três minutos e eu já volto. Aliás, vamos dar uma olhada aqui. Como é que tá? Ah lá. Tá lá naquela outra resistência, né? E aqui, ó. Também tem várias resistências aqui, ó. Tá? Essa linha branca é a linha do preço, tá? Então... Então é uma região boa. Mas não pode voltar, né? Se voltar muito, aí complica. E aqui... Vou deixar um pouquinho maior ali. Aqui também. Aqui eu gosto muito da estratégia. Gosto mais do que essa aqui. Mas a forma de trabalhar é diferente. Mas tá dando tanto de uma quanto pra outra. Por enquanto, tá? Então vamos definir o que eu vou fazer. Se eu vender aqui, eu não posso colocar a compra aqui nem a venda aqui embaixo. Né? Se eu vender aqui também, eu posso colocar outra venda aqui esperando que pegue pra baixo. Também é verdade. O que eu não posso é fazer uma... Entrar com uma mão contrária, né? Tô vendido aqui, entro comprado aqui e aí uma anula a outra. Não adianta nada, tá? Então faltam dois minutos apenas. E vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Faltam... São 9h49. Ainda antes da abertura do mercado dos papéis. Eu acho que... Eu vou tentar uma venda aqui e uma venda aqui, tá? Que aí a gente já encerra o dia. O problema é que se pegar... Não, não posso fazer os dois. Porque se pegar a venda lá e a venda aqui... Bom, a hora que pegar aqui já deu o gain de lá. Tá bom. Eu vou tentar. Tô usando a mesma estratégia de boleta, tá? Buscando o mesmo número de pontos. Tem que fazer primeiro aqui, então, nesse caso, né? Podia só que dar um pequeno... Podia fechar aqui em cima, né? Pra gente ficar bem confortável com essa venda. Tá indefinido. Bom, se tá indefinido, por que que eu não faço aqui? Porque eu quero tentar pegar os dois. Quase que botei no botão errado, vai. Venda. 15 segundos agora, eu vou fazer. O preço parou ali. Parou. Tá esperando alguma coisa. Talvez esteja me esperando. Então, vamos lá. Feita a venda. Poderia colocar aqui também, ó. Não, não vou fazer não. Vamos esperar. Vamos fazer uma coisa de cada vez. Aqui seria uma compra, tá? Mas eu não posso colocar que anula... Anular a minha... Quero uma compra stop, tá vendo? Não adianta. Deixa eu que eu triplique a mão aí. Tá querendo vir ali. Vamos torcer pra dar tudo certo. Quanto é? Quatro e três e meio? Quatro e meio, né? Quatro e meio, né? Não vou... Por meio da... É, não vale a pena. Estão aguardando um pouquinho. Então, estou seguindo aqui, tá? Já deu, já deu, já deu. Então, pronto. Beleza. Entrada foi bonita. R$ 750 em três entradinhas, tá? E aqui teria dado também já alguém? Deixa eu ver. Não, ainda não. Tem que chegar no R$ 49 lá. Pra dar esse gain aqui, tá? Poderia até tentar aí também, mas não vou. Já deu aqui. Estou satisfeito pelo momento, tá? E aí, nove horas e cinquenta e dois minutos. Quase cinquenta e três. R$ 750. Então, vamos ver se a gente consegue fazer até as dez e meio aí, mais R$ 250 e encerrar o dia. Vou pausar aqui e já volto. Vocês podem ver, teria dado certo aqui também. Eu já teria encerrado o dia, né? Paciência. Olha lá. Bastante, né? Então, tá. Bom, desculpem. Nem sei o que eu falei direito. O que estavam falando comigo lá de longe. Aqui teria dado certo. Teria encerrado o dia, mas não dá pra saber. Eu não quero arriscar. Como eu disse, estou bem conservador. E vamos aguardar mais uma próxima entrada aí, tá? Bom, pessoal. Podia tentar uma comprinha aqui, né? Encontrou aqui uma resistência. Não estava bem no fundo, mas... Eu, como estou conservador e falta uma entradinha só pra encerrar o dia, eu vou passar, tá? Então, olha só, pessoal. O que acontece aqui? Ainda bem que eu não fui, né? Opa, não. Só aqui. Cadê? Então, ele veio buscar aqui essa região aqui, ó, tá? Pelo menos por enquanto, né? E aí sim, eu acho que a gente pode, dependendo do que acontecer, aí tentar fazer uma compra. Aqui estava muito fraca, né? Acabou que... Acabou que... E aqui também. Depois tem suporte aqui, suporte aqui, ó. Aqui é um suporte muito bom, né? Mas, vamos tentar, vamos ver o que vai acontecer aí. Falta ainda cinco minutinhos aí agora e eu volto já. Só estou antecipando aqui pra vocês ficarem mais ou menos atentos aí o movimento do preço, né? Tá? Bom, é o seguinte, ele voltou aqui. Então, a não ser que ele venha aqui pra baixo, eu não vou fazer essa entrada também. Pode ser que suba, vai embora, vai sem mim, não tem problema. Tá? Eu acho até que vai. É, eu acho até que pode ir, né? Não tenho bola de cristal. Mas, não vou fazer nada agora, tá? Tem que aguardar mais um tempinho aí. Na verdade, eu acho que até pode dar um pulão pra cima aqui, de repente, viu? Até tá sentindo aqui, né? Tá sentindo. Então, não sei. Melhor ficar de fora. Bom, pessoal. Vamos tentar mais uma venda. Se isso aqui não retornar, né? Eu acho que quanto mais pra cima for melhor aí. 30 segundinhos pra gente fazer alguma coisa. Parece que quer explodir pra cima, né? Veio forte lá de baixo, onde eu não quis entrar, né? Paciência. É assim mesmo. Faltar uma entradinha aí. Pra dar tudo certo, né? Vamos fazer por aqui, tá? É por aqui que eu tô, tá? Não é lá, não. Então, a gente vê que ele bateu cabeça várias vezes nessa região aí. Pode ser que bata de novo agora. Pode ser que com isso me dê uma chance de venda aí. Tá? Só pra pegar os meus pontos, tá? Não é? Não quero que vá lá pra baixo. Não é isso que eu tô falando, não, tá? Vamos ver se vem. Só pra pegar aqui. Pegou aqui, tô feliz, tá? Já pegou. Acabou. Então, acabou o dia aí, às 10 horas e 51 minutos, tá? Essa foi rápida. Rapidíssima. Tá assim que eu gosto. Então, tá aí. Milão redondo, tá? Seria com um contrato, seriam 100 reais. Mais, é isso aí. Não dá pra fazer mais. Dá. Se quiser arriscar mais, dá. Se quiser descer pros dois minutos, dá. É mais arriscado, tá? Então, é melhor ganhar menos e ganhar sempre do que ficar devolvendo dinheiro ao mercado, né? Tá certo? Então, é isso aí. Espero que tenha gostado. E vocês viram quantas entradas eu perdi aí. Quantas? Umas duas, né? Acho só. Mas, ok. Seriam mais 500 reais aí, né? Mas, é assim, tá? Eu acho que tá de bom tamanho. Era isso que eu pretendia. Falei desde o começo. Falo todo dia. Mil reais com 10 contratos. Até meio dia, uma hora. Tá muito bom. São 10 horas e 52 minutos. A gente poderia ficar aqui mais tempo. Mas, aí, o vídeo fica muito longo também. Não vale a pena. Tá bom? Então, é isso. Forte abraço a todos. Até amanhã. E aí, o vídeo está aqui.